As novas regras para a fecundação de óvulos humanos em laboratório devem gerar polêmica. O Conselho Federal de Medicina decidiu ampliar o uso da técnica chamada de reprodução assistida. Agora, o material congelado pode ser utilizado mesmo após um divórcio ou depois da morte do doador. Outra novidade é que o procedimento está autorizado para pessoas de qualquer orientação sexual e estado civil. As lentes do microscópio mostram a captura do espermatozoide. Ele é introduzido no óvulo humano. Concluída a fecundação, as células embrionárias se multiplicam a cada 48 horas. Graças às novas regras, a técnica poderá ser usada por homossexuais. As mulheres levam vantagem em relação aos homens quando o assunto é acesso ao material genético. A afirmação é deste especialista em reprodução humana assistida. Uma relação homoafetiva masculina, nós precisamos de uma terceira pessoa para doar o ósseo. Nós precisamos de uma quarta pessoa para fazer a sessão uterina para que esse embrião possa ser dividido. Então é muito mais difícil, acredito, se conseguir alguma coisa mais efetiva na relação homoafetiva masculina. A resolução do Conselho Federal de Medicina ainda reforça. É proibido escolher o sexo da criança. O texto também cria limites para o número de embriões implantados de uma só vez. O principal critério está ligado à idade da mulher. O uso da fertilização por casais do mesmo sexo promete gerar mais que embriões nos laboratórios. Cada vida originada lá mexe com direitos e deveres. Questões como dupla paternidade, maternidade e herança patrimonial estão entre os pontos polêmicos e de conflito jurídico que podem ganhar corpo nas relações aqui fora. Imagina uma situação hipotética de uma família constituída. O homem em vida congela um espermatozoide e autoriza que no caso do seu falecimento esse espermatozoide poderá ser utilizado para a reprodução em uma determinada pessoa. Ele precisa especificar isso. Isso efetivamente repercutirá na herança do falecido. Precisa ter mais debate sobre esse tema.